Música A minha cabeça já estornou vazia, mas a minha vez, ainda me lembro bem. Talvez eu cheguei no seu passado, mais uma página. Que foi do seu dia a lutar, só deixou e cinto, me resta a tua esperança. A minha cabeça já estornou vazia, mas a minha cabeça já estornou vazia, mas a minha vez, ainda me lembro bem. Música Música